A primeira vez Que eu te vi Logo senti Um calafrio Senti que você Mexeu comigo Hipnotizei No seu sorriso Meu corpo tremeu Meus olhos brilhou Vi que a paixão Logo me pegou Meu corpo tremeu Meus olhos brilhou Então eu caí Já era amor Meu coração fez tum-tum Também fez temel Me apaixonei Por um anjo de chapéu Meu coração fez tum-tum Também fez temel Me apaixonei Por um anjo de chapéu Dança coladinho Com Max Morena Tá tão gostoso dançando com você A primeira vez Que eu te vi Logo senti Um calafrio Senti que você Mexeu comigo Limpnotizei Limpnotizei No seu sorriso Meu corpo tremeu Meus olhos brilhou Vi que a paixão Logo me pegou Meu corpo tremeu Meu corpo tremeu Meu corpo tremeu Meus olhos brilhou Então eu caí Já era amor Meu coração fez tum-tum Também fez temel Me apaixonei Me apaixonei Por um anjo de chapéu Meu coração fez tum-tum Também fez temel Me apaixonei Por um anjo de chapéu Meu coração fez tum-tum Também fez temel Me apaixonei Por um anjo de chapéu Meu coração fez statements Em tornarei Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma